A roda de leitura inclusiva do Sesc Centro, a gente trabalha em especial a leitura. Toda vez que a gente se encontra nessa roda, a gente vai falar do que o outro está lendo, tanto o que enxerga como aqueles que, às vezes, que estão aqui e que não enxergam, vai dizer, ele leu em braille, ele ouviu um áudio. Então a gente começa um bate-papo sobre livro e leitura, tanto os cegos como os não-cegos. Se uma pessoa cega lê um livro e vê que uma pessoa que enxerga lê o mesmo livro, ela se sente incluída, porque ela está participando da mesma leitura que aquela outra pessoa. Sempre que eu posso, eu venho participar dessas rodas, porque é uma troca de conhecimentos, conhecimentos da família, conhecimentos literários. A atividade visa justamente incluir esse pessoal dentro desse contexto de biblioteca que, às vezes, a gente acha que tem que ter um suporte especial. E quando a gente conversa com eles, eles mesmo relatam que dizem não, a gente não precisa de nada especial, a gente precisa ser acolhido. Pode ter esse diálogo, esse feedback, essa abertura, esses encontros, né, nessas rodas de leitura, já é muito bom. E, assim, culturalmente, o SESC é que começou a abraçar essa ação cultural, essa ação artística. Eu sou fã do SESC porque é uma instituição que tem uma iniciativa de tornar suas atividades inclusivas, né. No teatro, aqui, o SESC já tem feito várias apresentações com audiodescrição. Isso é muito importante para nós, pessoas com deficiência visual. E a cultura, em geral, é muito privilegiada pelo SESC. Agradeço muito essa iniciativa e espero que venham bem mais iniciativas e mais aberturas. Patativa descontente nesta gaiola cativa. Embora bem diferente, eu também sou patativa.